Obrigado por nos acompanhar no treino de classificação de hoje. Sentem, relaxem e aproveitem o que nós esperamos que seja uma incrível competição pela Polyposition. Então, Anthony Davidson, você vem observando bem esses pilotos. Como acha que eles lidam com a pressão de tentar fazer uma volta perfeita? O mais importante não é como lidar com a pressão, e sim como eles abordam o risco. Quanto risco eles estão dispostos a correr? Eles estão sempre equilibrando o carro no limite da aderência em cada freada, curva e tração. Durante uma volta é fácil errar esse equilíbrio, por isso conseguir uma volta perfeita é quase impossível. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro, esse leite, estamos satisfeitos. Obrigado. 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 Obrigado.